Olá. Não, vamos começar outra vez. Olá. 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 Bem-vindos ao Reset. Opa, não faças isto. Não andes assim para mim. Está bem? Não vou ficar. Vou ficar aqui a olhar para o tempo. No meu campo de visão está uma pessoa assim. Olha só para o outro lado. Obrigada. Olá. Bem-vindos ao Reset. O meu nome é Mariana Cabral, também conhecida como Bumbana Fofinha. E o meu convidado de hoje é... Rui Maria Pego. Olá. Tudo bem? Gosto muito de ter cá. Eu também gosto muito de estar aqui. Gosto deste mood. É metade sensual, metade tráfico de órgãos, não é? Gosto. Um bocado essa é a minha vibe. As duas juntas? Sim, sim, sim. Um rim ou um beijo. Roubar-te um rim ou um beijo. Não se pode. Consentimento, Mariana. Para o beijo e para o rim. Quem estiver a ver isto, olá a todos, vão achar que isto já é ele com o politicamente correto, não é? Não. Eu acho que... O politicamente correto já não se pode dizer nada. Aqui podes dizer tudo e errar. Porque aqui percebes que tens até esse ambiente fértil para mandar argoladas que tu não mandas. Eu mando imensas? Eu acho que tu és uma pessoa muito... Minuciosa. Muito fita métrica a falar. E bem, porque articulado. Porque disse imensos paratos durante muito tempo. Ah, é o chamado de aprender. The hard way. Sim, sim. Sim, tiveste... Vais dizer mais coisas ou isto já estamos a conversar? Não, desculpa. Isto é... É perceber que estou perante um profissional. É uma pessoa que me diz assim... Eu achei que estava a falar demais. Estou a lixar a tua introdução porque não me calmo. Já tinha esquecido que tinha que fazer uma introdução. Não, desculpa. Não, não. Obrigada. Estás-me a ajudar aqui a... Portanto, não convidado. Lembram-me que eu tenho que explicar o que é. Portanto, sabes ao que vens. Sim. Vamos às coisas maravilhosas que fazes. Já as conhecemos. Não vais a fazer essa cara de desdém. Esta vai ser a única elogio que te vou fazer direto. Acho que és um excelente comunicador. A pressão extra de sentir que estás tu agora no papel de entrevistado, quando costuma ser ao contrário. Portanto, vamos só falar sobre fracassos. Sobre os teus fails. Tenho muitas perguntas para ti. Porque acho que vamos para sítios fixos. Bora. Primeiras. Eu gostava de ficar de começar da mesma maneira que começaste comigo quando fui ao teu programa na Rádio Comercial. O era que faltava que foi... Não gostas de dar entrevistas. Porquê? É não gostar. Eu acho que... Eu tenho um problema. Que é... Eu desinteresso-me rapidamente. Ok, Mariana? Mas do quê? Desinteressas-te de falar... Estás a meio da frase... Tenho na arcolepsia. Não. Eu tenho uma sensação que é... Eu acho que o que eu digo muitas vezes já foi ouvido. Eu não é não dar muitas entrevistas. Eu gosto é de dar entrevistas a pessoas que eu gosto. Portanto, por isso é que estou aqui hoje. Porque acho que tu és extraordinária. Acho que tu és muito talentosa e muito engraçada. Obrigada. E acho que faz isto muito bem. E isto não é fácil de fazer porque isto é um mix-centre. Fazer perguntas que tu queres que talvez sejam mais densas do que o normal e descobrir coisas que nunca ouviste antes. É isso que eu acho que move a curiosidade de quem faz uma entrevista. Mas ao mesmo tempo tu depois partes e és engraçada. E isso é uma coisa difícil de fazer. E fazes muito bem. Portanto, parabéns. Obrigada. A pessoa de repente até fica assim em chão. E pronto. Estás a ver. E depois agora tenho que retribuir. Não tens que retribuir nada. Mas quero! Mas quero! Respondendo à tua pergunta que é... Eu tenho a sensação muitas vezes que tenho que ser challenged. Que tenho que ser desafiado. E portanto, eu gosto de ir a entrevistas onde sou desafiado. E portanto, nem sempre isso acontece. Portanto, é por isso que muitas vezes não digo que sim. Portanto, eu acho que tu desafias-me. Portanto, é divertido estar aqui. Mas quando dizes que é mais do mesmo é porque são... Porque as pessoas são muito chatas nas perguntas que fazem normalmente. Pois são. Pois são. Eu também vou ser nálogo. Mas tu vais dizer... Oi, outra vez! Mas pronto. Vamos tentar... Então, e a mamã? Te aconselhos? Ou não te aconselhos? Eu quero saber em que é que o pequeno Rui era mal em criança? Em que é que eras uma merda? Isto é um tema tenso para ti, não é? Quando fumava. Quando fumava, buss. Nós fomos à mesma coisa. Fazer aquela voz de... Quem é que é a voz de... A beida passa? Sim, estamos aqui doitados. Olha, o que é que eu era mau? Eu sempre fui fraquíssimo. Em tudo tem a ver com um desenho. Fraco, fraco, fraco. Tipo, eu não sei desenhar uma maçã. Não consigo fazer nada. Pede-me para fazer um barco. Eu faço uma cruz. Fazes em 2D, sabes? Sim, não sei. 3D nem sei o que fazer. Não consigo. Mas também não. Eu tive 12% na prova global da EV. Eu tive 2. Não, desculpa. Tive um 1. De 0 a 5. Tive um 1 EVT uma vez. Tive 2. Mas é estranho porque imagina, estás a ver aqui esta chave, não? Do nosso patrocinador Delta Q. Tu não consegues de repente ver... Há pessoas que olham para isto e veem sombras. Sabes? Sabe onde é que tem de marcar a sombra? Não sei onde é que se faz. Eu fazia assim e depois fazia assim. E as pessoas eram tipo homens de pau? Sim, sim. Homens de pau que eu achava que podia ser meio brincalhão. Mas não era, era só falta de jeito. E o teu sol tinha headphones? Não. Ok. Agora é quando eu sei que fui um bocadinho longe demais. É quando eu... Está a haver tanto bonding e depois de repente mandaste-te para fora de pé. Não desenhavas fones nos teus... Nem óculos escuros? Não desenhava óculos escuros, acho que não. Mas houve uma fase que fazia muitos smiles porque por dentro estava triste. Não, porque não sabia fazer mais nada, basicamente. Mas eu era muito mau em tudo o que fosse. Desenho, fisico-químicas e coisas do género era péssimo também. Nunca tive jeito. O primeiro trabalho copiado, mesmo copiado, do início ao fim que fiz, foi fisico-química. Tive 5, toda a gente achou estranho. Fui apanhado. Claro. Copiaste de quem? Copiei... Era um trabalho de alguém de um ano anterior que eu fiz download, mudei o nome e mandei. Portanto, eu sou um trapaceiro. Claro que sim. Mas isso também é um sinal de inteligência, sabes? Não se cabe ter mudado coisas. Engenho é ser trapaceiro. Engenho é ser trapaceiro. Aliás, é uma profissão de muita gente neste país. Engenho é ser trapaceiro. Sim. E eu acho que às vezes, por exemplo, técnicas de cábulas, não é? Há coisas maravilhosas. Mas eu nunca fui muito bom com cábulas porque estava muito nervoso. E depois eu sou trapalhão. Eu sou a pessoa que deixa um telemóvel no frigorífico. Hum? Sim. Esse tipo de fracassos constantes, não é? Ontem perdi a chave do carro. Já a encontrei. Não sabia onde é que estava. Percebo. És distraído. Super. Por quê? Estás absorto em pensamentos? Porque estou absorto, porque sou muito aéreo. Sou muito aquário. Aquários géneros. Não vamos aí? Não vamos aí? Não quero. Não quero. Quero me afastar desse tema. Porque vamos chocar, amiga. Vamos chocar. Ok. Então, sou aéreo. E, portanto, como sou aéreo, tenho esta coisa de... Estou a pensar em muitas coisas em simultâneo. Tenho de controlar a minha tendência para querer estar em vários campos ao mesmo tempo. Ou seja, não gosto de fazer só uma coisa. O meu dia nunca é só uma coisa. Há pessoas que gostam muito de ter um trabalho das 9 às 5. O tempo em que eu estive na rádio e tinha um horário de 8 horas para cumprir, para mim, era violência. Era, tipo, eu agrilhoada a uma cadeira. Se vou fazer programa, eu volto e fico aqui agrilhoada. Não posso sair daqui. Isto é criativo, não é? É um drama, sim. Não é. Eu odeio. E hoje, na rádio comercial, não é assim. E pronto. Hoje estou mais feliz. Mas tem esta coisa de sentir que fujo, às vezes, do enraizamento. Eu mudei-me para o campo para lidar com isso. Já estou a dar imensas coisas. Ah, sim. Estou a gostar. Que é, eu sentia que vivia num ritmo e num estímulo constante, que é uma coisa típica também dos 26, 27. Depois de ter um desgosto amoroso, outra. Toma mais uma. Ui! Agora estou. Nem sei como é que... Para tentar resolver essas coisas todas, eu pensei, eu tenho que pensar e parar para poder fazer perguntas melhores e assim melhor no que faço. Fui-me embora para o campo. E pronto. E, portanto, aquela coisa que é um clichê é verdade. Portanto, eu precisava enraizar-me e fui. Ok. E aí, bem, nem sei por onde começar. Mas então, o agrilhoamento, essa espécie de compromisso ou afobia com a rotina. Detesto. Porquê? Porque eu acho que a vida é demasiado extraordinária para ser igual todos os dias. E acho que muitas pessoas... Eu sei que isto parece um bumper sticker para pôr na parte de trás de um cão. Ou lá de um cão naqueles cães. Ou lá, exatamente naqueles cães. Eu acho que o contrário de não estar é estar. Estas coisas que... É preciso ter muito cuidado porque há uma linha muito ténue entre fazer uma coisa com necessidade e a autoajuda. Mas depois enerva... Gustavo Sérgio, lixaste-nos. Lixou-nos porque... Sim. Porque apirozou tudo. Sim. Porque lá para o meio há coisas importantes. Sim. Estragou-se. Na palavra mente está a mente. Ah! Mas é uma merda porque depois não podes ir por aí sem teres que te defender. Eu sei que isto... Ou às vezes não era o que faltava, tenho que ter cuidado. Será que já estou num tema muito secção autoajuda da Bertrand? Claro que sim. Tem que me... Como é que eu dou a volta a esta frase para parecer um bocadinho mais eloquente? Para não cheirar a clichê, mas ir à verdade na mesma. Sim. Daquilo que eu quero dizer. Olha... O que eu tentei fazer foi calar-me. E então... Só fazer perguntas... Eu tento respeitar a minha curiosidade nas conversas. Mas para responder ao que estavas a dizer, eu a rotina tenho... Por exemplo, as pessoas que trabalham comigo normalmente dizem... O meu chefe direto agora, o Pedro Ribeiro, diz... As pessoas gostam muito de ti. Tu deves ser um filho maravilhoso, mas ao mesmo tempo deve ser muito irritante. Porque tu és muito irrieto. Eu tenho muitas ideias diferentes o tempo todo. Portanto, a ideia de um trabalho das nove às cinco, a fazer a mesma coisa durante vinte anos na mesma empresa, dá-me vontade de me atirar de uma ponte. Sim, de falecer. Percebo, percebo, percebo. E isso parece uma coisa que tem a ver com falta de noção de privilégio. Tu podes escolher outra coisa. Mas eu acho que tu tens exatamente a mesma leitura que eu, que é... Tu até vais mais longe porque tu inventas o teu próprio business. Que é diferente. Eu existo nos meios tradicionais, não é? Por mais que eu trabalhe fora. Sim, mas podes... Isto é uma coisa que tu... Já estás num momento, felizmente, da tua carreira, e bem, em que podes escolher. Já te dizes que não a coisas ou não. Por acaso, não sei. Não dizes que não a coisas? Digo que não a coisas, mas eu acho que existir nos meios tradicionais, para mim é importante, porque alimenta o resto. Eu não sou, como tu, uma emanação digital que depois pode fazer o que quiser. Sim. Eu venho de outro registro. E aquilo que eu acho que se assiste hoje em dia é que tu tens que tomar decisões muito coerentes, porque tudo é muito volátil, não é? Por isso é que tu também és tão cuidadosa com as coisas que escolhes ou não. Sim, sim. Já te perguntaste-me isso, se eu era estratégia e acho que tu também és um bocadinho. Sim. Porque acho que, primeiro, eu tenho muita consciência inevitável do peso do meu nome. Portanto, eu sei que eu fazer uma coisa tem mais eco. Portanto, eu tenho que escolher uma coisa que eu queira mesmo fazer e que faça sentido para o caminho que eu quero construir. Mas aquela coisa de ser completamente dilutante, que acontecia quando eu tinha tido 22, 23, 24, que é normal, não é? Hoje em dia, quando tu dizes que eu sou articulado e que eu penso, eu fui trabalhando. Quando digo uma coisa que é escabrosa, eu sei porque estou a dizê-la. Sim, sim. Agora, pode parecer, mas que seca, então tu és super preparado e estudado. Não. Não, não, eu não acho que isso se note. Eu acho que, principalmente nas coisas que são importantes para ti, nota-se que há, lá está, pelo peso da responsabilidade, nota-se que houve este trabalho. Tu queres que a mensagem passe, passe bem, chegue ao outro lado da maneira que tu queres que seja entendida e esse cuidado é importante. Espera, tenho que perguntar várias coisas. Esta coisa da rotina e a ideia de que estás agrilhada a uma rotina, não há também um lado um bocado romântico? Ah, sim. E parece-me ser uma pessoa romântica, não é? Eu sou super etéreo. Sim, eu sou nostálgica, eu fico a olhar para a janela a chorar, a ver a chuva a cair. Ah, nem eu. Mas pergunto-te, para uma pessoa que é assim, pessoas que são assim, a realidade não te custa? A mediocridade da maioria dos dias não te custa um bocado? Sim, mas eu acho que há uma coisa, durante muito tempo era uma nostalgia, eu lidava mal com a mediocridade, mas depois comecei a pensar tipo, escolha um bocado minha. Se calhar posso só deixar de me vitimizar e ser alvo. Eu sou um alvo. Não, tipo, não és um alvo o tempo todo. É um bocado aquela coisa, tu. Everyone has a sad story, just work harder. Aham. Que é uma frase do Tyler Perry, que hoje em dia é multibilionário e ainda bem, fico feliz para ele, emprestou a casa ao Harry e à Meghan. Coitados estavam precisando. Coitaditos. Mas há este lado de eu sentir que, pá, a dava altura é, tu, por exemplo, falando de desgostos amorosos, tu ficas num desgosto amoroso e ficas a sofrer com uma coisa. Sim, tens que ultrapassar, tens que viver, tens que digerir. Mas muitas vezes é porque tu não queres sair dessa dor. Tu queres safordar. Não queres sair da merda. Tu queres ficar ali naquele cobertor quentinho de merda que te faz, que te dá uma função. Claro, claro, claro. Temes, saís da função. Sais da função significa, então o que é que eu posso ser? Quem é que eu sou a partir daqui? Tem responsabilidade? É que é na merda. E já não tenho desculpas, agora para dar às minhas pessoas sobre ainda me sentir na merda, mas já devia estar noutro sítio. Percebo. Definir-me pela tristeza, não é? Claro. E usar a nostalgia como arma, que é também outra coisa. Claro que sim, claro que sim. Estás-me aqui a dar muito suminha. Tu ainda sofres assim os teus desgostos amorosos? Estou melhor, estou melhor porque eu passei por uma tão dolorosa, durou anos para ultrapassar. Anos? Fala-nos sobre isso. Muitos anos. Mas é o quê? Acordaste todos os dias, ainda insisto! Não, porque eu depois... Desculpa, queimou tudo o som. Estão a ler, eles estão a suar os técnicos, peço desculpa. Não, porque ele tem ali uma coisa para rodar. Não há amplitude que preveja o Casas. Sim, eu cresci com falta de amplitude em casa, ou melhor toda a amplitude, portanto eu percebo. Sim. Mas em relação a isso que estavas a dizer, eu acho que não, porque eu faço ao contrário. Eu, agora vais gostar disto, eu pego nas minhas dores e eu transformo em coisas boas. Portanto, eu tive um desgosto fatal e fiz o filho da mãe. Ah! Eu estava em dor horrível e estava a preparar a Avenida Q. Então, estas coisas que... Isto é o mesmo desgosto? Neste intervalo? Mas durou anos. O mesmo desgosto? O mesmo desgosto. Porque eu acho que... Mas espera, mas teve que ter recaídas para tu estás a reacender tempo. Não, a recaída era quando tu nunca tens a conversa que finaliza. Não há closure. Drama. Mas eu percebi várias coisas nesse processo. Primeiro, eu acho que uma amiga minha que eu adoro e que tu se calhar também gostas, que é a Inês Menezes, que faz rádio. Sim, sim. A Inês. A melhor voz, a voz mais serena de sempre. Sim, a voz mais serena, a melhor entrevistadora do mundo. Nós somos todos uma merda ao pé da Inês Menezes, não há nada a fazer. E a Inês, que tenho a falar com ela, na Antena 1, dizia uma coisa... No outro dia fui a um podcast. Eu decidi também ir a outro podcast. Que é o absurdo podcast. E a Inês era a outra convidada. E ela dizia que me conheceu nessa altura, que estava muito comigo nessa altura. Já era minha amiga antes, mas nessa altura. E ela dizia... Eu acho que aquilo que mais te doeu foi a morte da tua inocência. E era a inocência de que uma ideia, de que uma grande história de amor, afinal, pode correr tão mal. Ou que a pessoa por quem tu te apaixonas, afinal, não é aquela que tu achavas. Que é normal, porque as pessoas mudam e transformam-se por aí fora. Mas eu demorei muito tempo a encaixar que aquele amor não era para ser. Hum... E isso ensinou... Isso é duro. Sim, mas o desgosto que aquilo me deu permitiu-me ser mais denso do que era. Sim. Como é que instrumentalizaste as tuas dores? Primeiro fui fazer terapia, não é? Porque não havia solução. Fiz o filho da mãe e fiz terapia. Depois, ao mesmo tempo... E há muitas coisas nas nossas vidas que ninguém sabe e não tem que saber. Mas há sempre muito mais do que uma narrativa, não é? Depois tens a tua família e o que se passa na tua família. E depois tens o que se passa no teu trabalho. Começas a juntar pontos, não é? E depois há uma exigência, que toda a gente já falou sobre isto, que é quando tens grandes tristezas e depois tens que estar aqui. E estar a ser bem disposto e engraçado. Mas não tens aqui, sabes que não? Não, eu sei. Mas naquela altura em que fazia a Mega, que tem um registro muito up... Estou a dizer isto porque isto para mim seria uma violência. Mas é um chique. É tipo, é um bocadinho à americana de... Ah, bom dia! É completamente à americana. Estás a morrer, os olhos sem vida lá dentro e tu estás bem-vindos à... E eu às vezes pensava... Eu ouvia-vos muitas vezes e pensava... O que é que é um dia mau? Não há. Ou melhor... Como é que é atropelares-te para teres este... Mas isso é a natureza da vida das pessoas. Há outros trabalhos que têm isso. Não há pessoas que têm outra escolha. Mas isso é ótimo. Que tu possas respeitar a tua própria existência e o que estás a sofrer. Sim. Agora, quando tens de continuar a trabalhar, ao mesmo tempo, continuar a trabalhar é uma espécie de balão de oxigênio. Por exemplo, eu adoro andar de avião e adoro andar de avião porque eu entro num sítio zen, a partir do momento em que se fecha a porta. Seja ir para o porto, há qualquer coisa de... Primeiro se morrer, morrer. Não há nada que eu possa fazer. E depois há uma coisa de total paz. Que é... Eu existo naquele universo, naquele balão de oxigênio e é o que me acontece quando eu estou no ar. Ou quando estou em palco. Pode-me gostar e gostou-me. Mas eu estou num mundo paralelo. Sim. E isso faz-me sentir... É um mecanismo para defenderes da dor. Agora, também acho que não devemos dar demasiada importância aos desgostos que temos. Porque depois há muitas pessoas, e muitas pessoas que vão ver isso vão se identificar de certeza, definem-se pelas dores que têm. Definem-se pela certeza que se sentiram. Fizeram-me isto, fizeram-me aquilo, magoaram-me assim. Muitas vezes a maneira como tu achas que te magoaram não foi exatamente aquela maneira com que te magoaram. Claro, tem sempre a tua lente, não é? E portanto, aquilo que eu aprendi foi... Don't take yourself so seriously. Sim. E o amor não é... Primeira, isto é uma coisa que lá mais uma vez vai parecer que pode estar na parte de trás de um carro, a caminho da rifana. Que é... A coisa mais importante é a tua relação contigo e depois tudo o resto acontece ou não em função disso. E tu já eras assim antes de assumires o que é que tu podes fazer para mudar as coisas? Ou também é importante para ti compreender o outro lado? Tipo... Ou seja, há sempre os dois lados e fazes o exercício de tentar enquadrar a pessoa também na sua realidade e perdoar coisas em vez de estar ali naquela luta... Eu tenho muita dificuldade em perdoar. Eu sou um rancoroso por natureza. Ai, adoro! Sim, eu sou rancoroso porque acho... Porque tenho muita dificuldade em... Durante muito tempo tinha uma dificuldade que era... Mas eu não teria feito assim. Ah, eu sei! Eu sei também! Mas percebi que isso só me chateava a mim. Isso é só veneno para mim. Ou seja, se aquela pessoa não tem as ferramentas para se comportar de outra maneira, seja no que for, no trabalho, na profissão, seja no que for, eu depois não posso importar uma espécie de livro de estilo que eu por acaso tenho... Claro, é uma permissão egocêntrica. Claro, mas estupidez. Eu também percebo perfeitamente, mas... Ou eu não fazia aquele programa assim, ou eu não fazia aquelas perguntas daquela forma, ou eu não acredito que aquilo aconteceu, e como é que é possível. E eu lido muito mal com a mediocridade em geral. Então tenho uma dificuldade tremenda. Com essa camisa, com essa posição de nutricionista a dizer, eu lido muito mal com a mediocridade em geral. É um livro que é Não Coma. É o meu livro. É superífico. Em 7 dias chama-se Fecha Cloaca. Sim. É fechar e começar a desidratar com umas passas. É um bocado, não nos levámos muito a sério, mas temos aquela noção de que, se nós não perdoarmos, nós é que estamos na merda, não sou eu na outra pessoa. Claro. Uma pessoa vai estar na vida dela. E depois até pode ter uma espécie de umas luzes que não fez bem. Mas é o processo dela ou a dele. Claro, claro, claro. E diz-me uma coisa. Quando tens esses momentos de merda... De ódio puro. Sim. De ódio puro. E de não saberes se alguma vez vais sair desse sítio escuro, dessa cave. Dessa dark night a pessoa. O que é que são as narrativas? Em que loops é que costumas estar? Os loops é nunca vou conseguir sair disto. Como é que... Eu não tenho sorte, meu amor. Vou ficar sozinho para sempre é um deles? Ou não? Às vezes. Mas depois vejo-me ao espelho e percebo que não, sabes? Claro que não. Wink, wink. Não, mas eu acho que é aquela coisa do... Tu sentires... Abrimos aqui outro tema que é... Se há uma... Eu acho que quando se cresce... É diferente, obviamente, heterossexual e homossexual. Mas quando se cresce homossexual, tu habituas-te a lidar com uma espécie de falha antes de tudo o resto. Tu tens uma ferida. E tu tens uma coisa que não é igual para todos. Tu és diferente. Isso faz de ti um alvo. Sim. Portanto, é muito tentador. Tu vives em função de uma vitimização a vida toda. Porque tu viveste situações ou de abuso ou de violência ou de bullying. Ainda hoje estamos a falar. Eu fiz um webinar antes disto e os valores de bullying ainda nas escolas é tipo 72% dos miúdos são vítimas de bullying com a lógica da homofobia ou a transfobia. Isto existe. Não mudou. Não melhorou. Tu olhas para a televisão, os estereótipos das novelas e das séries são... É tudo sempre as mesmas coisas. Os gajos são cabeleireiros. Podem ser o que eles quiserem, mas são sempre coisas estereotipadas que só mostram uma narrativa. Claro. O que é o género? Quer dizer, um homem pode ser o que ele quiser. Eu pedi estar aqui da eyeliner. Não estou porque não calhou. Há esta coisa de uma exigência permanente sobre aquilo que é ser homem ou ser mulher. E tudo o resto que há no meio. A sensação que eu tenho é quando tu tens uma espécie de preâmbulo da falha, uma espécie de uma falha original que tu tentas controlar e conter, tu percebes que vais procurando à tua volta coisas para te fazer sentir mal e com as quais tu não sabes, não consegues largar. Portanto, aquilo que eu fui aprendendo com o tempo e com terapia e não só, e com pessoas à minha volta, eu tive sempre muita sorte nos amigos, eu acho, que sempre me... Não só aceitaram como eu era, mas que foram... Mas o sentido do humor também foi sempre fundamental para eu não levar as coisas de uma forma tão dramática. Mas também acho que por eu ter essa capacidade de destruição e ter esses impulsos de destruição às vezes, sei ao mesmo tempo que é isso que me faz ter graça. Sim, sim. Agora, não tem graça para toda a gente. E sei que há muitas pessoas que não acham, mas estão bem nas tintas. Sim. Tu tornas... Mas isso é super importante, essa parte do teu amor de te aproximares do abismo e de te rires um bocadinho dele. Sim. Mas obviamente que isso é um tema incontornável. Eu tinha outras... Pronto, isto sou eu a fazer entrevistas. Estou a me sentir analisada. Quem é eu? Vai, mas... Ah, não. Também não quero ir para aqui já. Mas faz como eu quiseres. O teu coming out... Sim. Obviamente que não está aqui enquadrado como fracasso. Ou seja, já falámos de alguns fracassos, mas ainda não disse fracassos gigantes que tenho a ti. Já tive vários. Já lá vamos. Estás muito suminho. Esta é a questão. Aperta-me, Mariana. Eu quero saber o que foi... Ou seja, obviamente que deve ter sido um caminho de cabo de tormentas até ao coming out. Eu não sei se acaba ali o cabo. Acredito que continuo. Mas acima de tudo gostava de saber o que é que é... Sentiste que ias desludir pessoas? O que é que eram esses medos? Tipo, o que é que foi... Esse processo até chegar ao momento em que quiseres contar para ti próprio, para os teus queridos e para o mundo. Eu acho que há uma coisa importante a explicar primeiro, que é que a maior parte das pessoas em Portugal é educada para a vergonha. Sim. Ou seja, as mulheres são educadas para a vergonha do... Comporte de determinada maneira, traça a perna de determinada maneira. As mulheres não fazem isso, os homens não fazem aquilo. E depois, eu lembro-me de crescer. Eu cresci num universo que tu conheces muito bem, muito bem, de conservador católico. Da culpa católica. Hum, que é assim um... Adoramos. E esse lado tem um peso que tu depois nem te percebes, porque sempre viveste assim, não é? Eu tenho casa, a minha vida era liberal e depois na escola não era. E eu acho que o meu coming out primeiro é aos 19 anos, porque eu tenho um desgosto amoroso, meu primeiro desgosto amoroso... É o mesmo, sim, estamos sempre a falar do mesmo. Não é o mesmo, é outro, é outro. Eu já tive mais do que um homem. Então, o meu primeiro desgosto amoroso acontece e eu... Eu tinha paixões assolapadas por raparigas, depois nunca se materializavam, curiosamente. Mas era um homem, esse primeiro desgosto foi um homem, já? Era um homem, era um homem. Era um homem da minha idade. Mas tiveste desgosto com raparigas antes? Claro. Acabava dois anos assim, na merda, ouvi músicas tipo a ouvir, sei lá, Fiona Apple e ouvir... Sei, sei, sei. Mas apaixonaste por raparigas antes? Sim, apaixonei-me, mas eu acho que lhe queria pentear o cabelo, não é? Claro. Sim, sim. Entrançar... Sim. Ok. Não, porque eu consigo, por exemplo, eu acho que a sexualidade é um espectro, eu acho que a tua orientação sexual fixa-se mais ou menos, mas acho que é uma coisa meio fluida e acho que, por exemplo, há mulheres que me atraem e não é uma coisa... Para de olhar para mim. Não sei. Mas a inteligência atrai-me... Há muitas coisas que me atraem, mas eu acho que depois chego lá e não me apetece. Ou seja, eu não sei o que fazer. O que é que se faz? É assim? Não sei. Fico com medo. E isso não acontece naturalmente. Ou seja, com o homem sabes o que fazer. Desde o dia 1 soubeste o que fazer. Não, desde o dia 1 não. É a primeira experiência. Mas sabes a tal intuição, aquela intuição... O sexo anal não é uma intuição. Sexo anal não é intuitivo. Pessoas estão a ver. O sexo anal não é intuitivo. Sexo anal pede uma dedicação. Pede que tu vais ler. Pede que tu vais ler. Também Ricardo Ospera me falou do esfíncter. O esfíncter é importante. Pois é, pois é, pois é. E depois há um problema da culpa católica de eu estou mesmo a fazer isto. Jesus está a ver. Eu estou a ser sodomizado ou estou a sodomizar? Com alegria ainda por cima. Tipo, o que é que eu estou a pensar a fazer à minha vida? Sodomizar com alegria. 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 Portanto, há esse universo. Isto é muito homossexual. Isto está mesmo na minha boca. Sim. Portanto, todas essas etapas de aceitação. Depois também são casacos que vai se tirando. Mas é que eu quero saber esse processo. Tipo, eu quero saber... Como é que eu faço? Não, não. Eu quero saber o que é que é a cabeça de um jovem Rui. Sim. Quando estás... Pânico. Afinal, pronto. Ai, Catana. Gosto de homens. Não, estou ali. Gosto. Eu quero marchar. É aquilo que eu quero marchar. É aquilo que eu quero marchar. Chegas. Como é que é? Estás com ele? A primeira experiência. O que é que te passa pela cabeça? A primeira experiência não foi aos 19 anos, não é? Estou a fazer isto. Estou a fazer isto. Pronto. Eu não preciso que me conte sem pormenor. Mas quero perceber o que é que é o processo interior de uma pessoa em conflito. A descomerir-se. É conflito. À minha volta é... Eu sou uma paixão por mulheres. Sou uma paixão por homens. Mas sexualmente eu tenho aqui uma coisa que vibra por homens. Eu não sei o que é. Nem posso olhar muito. Estás a falar com essa voz musical. Estás a falar com essa voz musical. Eu interiormente tenho umas coisas a cantar. Vibra por homens. I dream the dream of time gone by. Não. Não. Basicamente, o que eu acho é... Eu percebia que sentia alguma coisa. Como é óbvio, havia umas químicas com rapazes da minha idade, da minha escola, com quem também pratiquei algumas coisas. Não tudo. E, na altura, as coisas nunca eram, eu acho, definidas. Estás a brincar, estás a explorar e não sei o quê. Fingir que... Mas depois, o que aconteceu foi... Eu ficava... Ah, mas eu gosto disto. E muitas vezes eles apagavam aquilo da vida deles. Muitos deles são casados com mulheres. Ainda bem. Foi uma fase exploratória deles. E à Espanha. Ou não, não é? Ou então, pronto, só. Não. Não, acho que... Porra lá para baixo! Não, acho que... Acho que muitos deles... São, provavelmente, heterossexuais. Estavam a explorar e... Whatever. O que eu acho é que o conflito é muito difícil porque tu... Mas tu nem assumes para ti mesma que isso está a acontecer. Percebes? Tu não estás a... Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil porque quem está a ver e tem 18 anos hoje, é muito mais simples do que era quando nós tínhamos 18. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E depende do contexto, não é? Há escolas que são muito mais abertas e... O primeiro namorado que eu tive, eu tinha 19 anos. Portanto, não... E demorei... E quando eu tive namorado, contei aos meus amigos e depois contei à minha família. Mas eu só contei à minha família porque estava desgostoso e queria-me atirar de escadas. Portanto, eu lembro-me... Tenho uma imagem minha que sou eu na cozinha, triste, muito triste... E só conseguia comer torradas. E então fazia uma torrada e... E barrava as manteigas sem olhar, assim... Comia a torrada e pensava... Eu nunca mais vou comer. Era hidrato de carbono, ainda sobrevivias um tempo. Sim, exato. Exato. E lembro-me de eu estar tão triste, tão triste, tão triste... E nessa altura saia muito à noite. E bebi imenso. E estava destruído. Estou na merda. Estou na merda. Não, é um bocado aquela coisa. Primeira vez tens um problema a sério, não é? Porque eu não tenho muitos problemas, não é? Claro. Tenho uma existência muito privilegiada. Portanto, não... Para muitas pessoas que estão a ver, é tipo... Que seca. Este gajo que nasceu com o virado para a lua, agora está preocupado. Pronto, basicamente... Tenho de usar outra expressão. E em relação a isso, tenho a dizer que quando eu estava tão triste, a minha mãe sentou-me na sala e disse... Tu não estás bem, o que é que se passa? E eu... Pois não. Não estou bem. Isto tem a ver com a tua sexualidade? Tenho que estar bem, minha mãe. A minha mãe já me tinha a perguntar. Pai, aos 16 eu era gay. Eu fugia da sala. Ela disfarçou a fingir que estava... Agora eu vou estar aqui na boa. Não, não, não. Era tipo... Eu não quero muito ter esta conversa, mas já que estamos aqui, vamos tê-la. E o meu pai também na sala, os dois, de pé e eu sentado. Bem. E depois a reação... Eu disse que sim, chorei imenso e contei. E a reação deles... Porque eu acho que os pais também precisam de tempo para se adaptar. Porque eu acho que vindo... E voltando àquilo que estavas a dizer da importância do coming out a tu dizeres às pessoas é... Pois as pessoas também têm que se adaptar. É diferente tu achares de tu dizeres. Claro. Quando tu dizes o que quer que seja, do género, vou fazer vídeos para a internet. É diferente do... Eu se calhar quero fazer vídeos para a internet. Isso é um fosso. Muito grande. E nós passamos o resto da vida a fazer coming out de tudo. Mas diz-me uma coisa. A toda hora. Quando é que oficializaste para ti próprio e... Ou por outra, quando é que isso começou a ser uma fonte de sofrimento? Quando ainda era só interna? Não. Foi uma fonte de sofrimento para hoje. Dezesseis, dezessete... Porque... Contexto católico. Também. Porque não conhecia rapazes. Porque achava que a existência... Isto é muito comum o que vou dizer agora. Que era uma coisa meio perversa e que eu não tinha muitos exemplos. E que era sempre uma coisa só sexual e que não havia pessoas que tinham relações. Que era isto que foram as narrativas que foste ouvindo. Porque eu vinha de um contexto muito conservador em que não tinha muitos exemplos. E porque a televisão não nos mostrava também. E portanto, eu acho que fizemos avanços gigantescos. Ou já os Euphoria e os Generations não sei o quê. E porque pessoas como tu também estão a trabalhar para isso. E acho que... Mas falar deste tema num podcast como tu tens também, é importante. Porque é só mais uma maneira de estar e ser. Claro. E é importante que isso seja óbvio. Agora, eu não vou deixar de falar sobre isso. E portanto, mais tarde, assumo isso publicamente porque percebia que eu estava a ajudar à farsa. E isso não pode ser. Portanto, o meu fracasso era... Eu também acho que não tinha tanto sucesso profissionalmente. E as coisas não me chegavam. Portanto, o meu fracasso, um dos meus fracassos durante muito tempo era... Mas porquê que não resulta? Porquê que eu não sou chamado para apresentar os talent shows? E porquê que eu não sou chamado quando ainda só queria fazer isso? Tu achas que demoraste a ter o reconhecimento que merecias? Eu acho que ainda não tenho o reconhecimento que mereço. Concordo. Ainda bem que tu disseste isso. Não. Mas acho que não é no sentido de me ser devido. É no sentido de... Tens para dar. Eu acho que há muitas coisas que eu podia fazer que ainda não fiz. Acho que Portugal demora. Acho que somos preconceituosos e temos muita tendência... Ouve lá, eu tenho uma posição de privilégio tremenda. Eu tenho um programa de conversas numa rádio generalista a mais ouvido do país. Eu estou ótimo. Graças a Deus. Não. Graças ao meu trabalho. E graças às pessoas que quiseram escolher-me. Eu tive muita sorte. Mas ao mesmo tempo também sei que eu tenho... Não é bem sorte. Eu tenho muita... Elogia à palavra sorte. Claro que estão criadas as condições e lá está. Mas eu sou o pico do privilégio, Mariana. Eu sou um homem gay, branco, num país como Portugal. Na área comercial tens um Pedro Ribeiro que se não tiveres a funcionar adeus. Percebes? Claro que... Eu acho que o Pedro, quando gosta das pessoas, insiste. Foi o caso de alguns programas que estão no ar que demoraram a ganhar força. Eu acho que as coisas não são tão... Mas têm que dar resultados. Sim. E ainda bem que é assim. Acho que essa exigência tem que... Para continuar a haver qualidade tem que haver essa exigência. Vou dizer esta frase do... Eu acho que ainda não tenho o enriquecimento que mereço. Vai ser super mal interpretada. Porque isto é aquela coisa do... Bem, ele acha que é uma grande estrela e que tem que ser aplaudido. Não. Eu acho que, por exemplo, o filho da mãe era uma coisa gira e bem feita. Muito gira. E não era pertencido a fazer. É porque havia muitas pessoas que estavam trabalhando aquilo que corria bem. E pá, eu ganhava 100€ por episódio. O filho da mãe foi rejeitado noutros canais. E a primeira vez que tentei fazer tinha 21. Ainda bem que não consegui. E não quiseram. E depois, mais tarde, aos 26, faço no canal aqui. Mas foi depois de muitos nãos. E foi muito também porque achavam que eu não tinha capacidade para isso. Ainda há pouco tempo eu fui votado numa série porque achavam que eu não tinha capacidade para fazer. Como ator? Sim. Posso perguntar uma coisa? Desculpa. Tu tens vários ofícios. Comunicador, radialista, não sei bem se chama assim. Eu não gosto muito. Também não. É um bocado... Babafio, não é? Telefonia. Radialista na telefonia. Sim. Teatro musical. Em que é que destes ofícios todos... Sim. As pessoas normalmente dizem... Como é que te identificas mais? O contrário. Em que é que és mais coxo? O que tu achas? Eu acho que sou mais coxo em apresentar eventos para empresas. Ah, sério? Sou péssimo. Por quê? Porque não quero no fundo. Ah, então está bem. Mas isto é tipo... Não porque não. Mas tu sabes que pode-se ganhar imenso dinheiro a fazer essas coisas. Não é a Delta. Mas eu acho que tem que ser respeitada a identidade e a personalidade que tu convidas. Não podes estar a convidar-te a ti. E depois, Mariana, agora se puderes fazer uma coisa super informativa e nunca te rires, eu preferia. Não percebo. Mas agora só falares com os diretores da nossa empresa sobre balancetes. Nós preferimos. E tu ficas tipo, não, eu não percebo. Não sou eu. Caraças disto. Sim. Eu acho que muitas vezes as pessoas que trabalham em empresas acham que estão a comprar produtos. Isso é uma conversa muito longa que podíamos ter. Mas pronto. Basicamente é isso. E a sensação que eu tenho em relação àquilo que estavas a perguntar é isso. Mas acho que como ator tenho que ganhar esta leca. E por isso é que eu... Confias no teu talento ou na capacidade para chegar lá? Tenho a certeza que tenho talento. Não tenho dúvidas sobre o meu talento. Acho que posso não ter o maior talento do mundo. Mas eu também... Me diziam que eu não tinha talento para apresentar. Desde o primeiro dia. Eu ganhei o Cássimo do Gosto Circuito e tive sempre pessoas desde o primeiro dia a dizer que não tenho capacidade. O quê? Mariana, é verdade. Isso acontecia. E uma das resistências era porque... Tenho os pais que tenho, mas porque eu acho que crio alguma animosidade. Porque eu não digo as coisas mais ou menos. Eu digo de uma forma assertiva. E a minha assertividade... Bruta, não é? Às vezes sou bruto. É verdade. Mas é que o bruto às vezes... A palavra tem um cunho negativo que às vezes não tem de ter. O bruto às vezes tem muita graça, por exemplo, no humor. Sim. E eu dizia coisas horríveis. Às vezes aleja. Eu dizia coisas horríveis e também modifiquei um bocadinho o meu tom. Com o tempo fui aprendendo. Eu acho que eu não me lembro nunca de ter tido o início no que for, no que fosse. E ser automático fixe. Há sempre um... E isso não é tipo... Não, eu tenho imensa sorte. Eu entro na sala para poder ter essa conversa. Há pessoas que nem sequer chegam à sala. Sim, sim, sim. Eles não ignoram os meus e-mails. O teu espaço de privilégio está sempre patente nesta entrevista toda. Pode dizer assim, privilégio válido daqui até ao final desta entrevista. Sim. Porque eu sinto que sentes essa necessidade de ir muito aí. Mas eu tenho que ir aí. Mas não precisas de ir tantas vezes porque toda a gente sabe de onde é que isso vem e... Eu acho que estás tu também a questionar muito o quanto estás agora e não precisas porque tu tens esse talento. Mas não é uma questão de questão. É uma questão do meu talento. Eu acho que nós temos pouca... Enquanto sociedade nós falamos pouco sobre a origem do nosso privilégio. E eu demorei a perceber verdadeiramente o que isto significa. É um país com imensas assimetrias sociais. É um país em que há pessoas que ganham menos de 500 euros. E depois tens... O sítio onde tu nasces pode determinar tudo. Ainda. A educação é a única chave e a alavanca. Mas ainda pode determinar tudo. Portanto, eu não posso ter visibilidade pública, ter a noção de onde venho e não falar sobre isso. Portanto, eu percebo o que estás a dizer... Não, não. Estou só a dizer que não precisas fazer isso que diz Claymar porque... Ou seja, já está feito. Mas é porque eu percebo que tu és super consciente disso. E isso é bom. E é bonito. Tive que aprender a dizer. Mas acho que isto depois não me tolhe a minha... Tolhe? Sim. Acho que não me tolhe. Tolhe, não é? Já tinhas usado no outro podcast que eu ouvi. Isso é esta palavra fruição no outro dia que eu fiquei... Dei dizer? Até tive calores. Eu gosto imenso de aprender palavras... Não é uma palavra nova, mas... Queres fruir desta palavra? Falavra fruir. E no outro dia aprendi a palavra cavernícola com o Pedro Mochia. Cavernícola? No governo Sombra. O Pedro Mochia é uma grande fonte de palavras novas. Eu adoro palavras... E depois eu lanço-as e fico sempre um bocado insegura. A pensar, será que foi bem aplicado? Mas... O que é que te falta para chegares onde queres? Sim. Precisa ainda de colocar melhor a voz? Não sei se tens isso muito... Eu acho que... Eu tenho um problema que é... Eu desinteresso-me rápido das coisas que faço. O que é uma merda. Porque eu quero fazer muitas coisas. E, portanto, há pessoas que me dizem... Uma pessoa muito conhecida, cujo nome eu não vou dizer, dizia-me... Mas tu já tens esta plataforma? Tu já tens este espaço? Tu já chegaste aqui? E se fores um ator mediano? E eu parti-me a rir e disse... Mas eu não faço nada para ser mediano. Porque é essa lógica que eu quero ter. Que é... As pessoas podem achar e podem não gostar do meu trabalho. É perfeitamente natural. E há pessoas extraordinárias que têm um dom fora do comum. Eu sei que canto bem. Mas eu tive de trabalhar a minha voz. Ou seja, eu acho que todos nós temos potenciais. Tu também podes ser uma boa atriz se quiseres. Tu tens essas ferramentas. Há uma zona de... Em Portugal as pessoas têm medo dos ífanos. De seres várias coisas. É um pânico dos ífanos. E eu contrario isso. Eu quando olho para a frente... Por exemplo... Eu agora se quiser ter uma carreira como ator. Ou eventualmente como... Imagina, que loucura. Ensenador. Se eu começar a pensar nessas coisas... Porquê que eu não posso pensar nessas coisas? Claro que podes. Porque venho de outro contexto... Eu acho que em Portugal tu estás sempre à partida a pensar... Que as pessoas... Fica lá no teu galho. Não te atires para fora de pé. Não te atires para fora de pé. Sim, faz aquilo que fazes bem. Portanto... E indo aos fracassos também. Eu estou há anos a concorrer a escolas estrangeiras. Queria perguntar-te sobre isso. E não entro. Como é que é esse processo de candidatura? São escolas em Nova York? Eu fiz escolas em... Eu candidatei-me a Yale, a Julliard, a NYU. Que são só as três mais difíceis. E... Primeiro porque gosto de levar na boca, não é? Shooting for the sky. Porque eu acho que se tu não... If you don't shoot for the sky... Tu nem sequer sais de casa. Completamente. Nem vale a pena, não é? Acho que é um bocado. Acho que depois... Se eu estivesse a olhar ali um bocadinho só... Eu consigo chegar ao outro lado da rua. Há pessoas para quem isto funciona? Honestamente. Mas eu sempre achei que se fosse... Eu queria ir para um sítio estudar... Onde ninguém soubesse quem eu era. E onde eu pudesse ter uma total liberdade para poder... Ser livre. Ser uma performance e fazer... Estás à boca rasa de quem és. Ninguém sabe nada. E estás em pé de igualdade de circunstâncias. E depois ter saudades de a pessoa ser simpática comigo na mercearia. Claro. Sim, percebo bem. Mas já estive aí. Mas espera. E tu me vestes também, não é? Claro. Como é que são essas audições de candidaturas? É o quê? És tu a gravar-te. É lá o género. Mas tu também fizeste. Não, por acaso não. Porque eu como fiz em workshops outros, ninguém me pediu nada. Foi um bocado a entrada direta. Nem tive que provar. A primeira vez eu fiz na New York Film Academy para fazer teatro musical. Porque eu fiquei na Avenida da Caia e entrei em pânico. Eu preciso de ir aprender. Então fui para Nova York fazer um curso. E na altura fiz uma péssima self-tape que eles gostaram. E fui. A tentar o quê? Não me lembro. Fiz um monólogo... Olha a vergonha. Fiz um monólogo a ler do Teleponte. A fingir que não estava a ler. Com os teus olhos assim. Ai, Jennifer. Stop it! Stop it! Stop it! Não lês a americana. Não, mas eu fazia melhor. E... Mas mal. Então eles convivem. Mas ele também não era muito exigente. Era tipo um teatro. Um curso de verão. E pensei. Não. Eu quero fazer isto seriamente. Porque a sensação que eu tenho é que como apresentador, há coisas que eu gostava de fazer, mas depois olho para a televisão portuguesa e há muito pouco. Ou quase nada. E portanto, como eu acho que é tudo muito chato e pouco imaginativo, olho para a televisão portuguesa e penso, não me apetece agora gastar o resto do meu tempo livre em imaginar só coisas para fazer aqui. O que é que eu vou fazer para além disto? Como é que eu me vou desafiar a mim mesmo? Engraçado. E tu desafiaste com o pináculo do desafio. Para sofrer. Porque eu acho, e isto é uma coisa estúpida, mas verdade, que é importante levar na boca. E é importante sair de casa e ir para um sítio onde ninguém te conheça. E também há aquela coisa, e vou admitir isto, de... Então isso só me abre a porta para eu ser eu? Ou abre-me a porta porque estão a gostar de mim? Claro. E tu teres essa porta aberta de uma escola em Nova Iorque é um selo do curso. Mas essa não foi particularmente difícil. Eu depois trabalhei com outras pessoas que sim, que era muito mais complicado. Mesmo dito, se não estou a erro, que candidataste a algumas escolas em que não entraste? Testas Yale? Eu já entrei. Por exemplo, em Yale estive quase, mas depois não passei. Imagina, 50, 20, 3, passam 2 e eu não passo. Aí, então esperem. Como é que é isso? 100? 50? Não passei. Mas essas coisas todas, a primeira vez que eu fiz... Sim, foi um bocado. Mas a primeira vez que eu fui, completamente à toa, sem saber o que estava a fazer e fui péssimo. Nem sequer passei da primeira fase. Depois voltei a tentar e fiz tudo já muito mais preparado. E tive coaching e preparei-me a sério e não sei o quê. E tanto já ia com 6 menólogos decorados. Eu que não consigo decorar 3 frases. Uau! Eu sou um peixe... De géneros diferentes ou mais... Sim, não, tens de fazer Shakespeare e depois tens de fazer uma coisa contemporânea. E eu, claro, vou ser um prostituto! Sim! Vou logo com coisas super difíceis de fazer. Edgy! Sim! Sou heroínómane! Sim! Não sei o que é, mas vou tentar! Sou versátil e agora posso ser... Mas eu não sou nada, sabes? Ainda sou uma plasticina muito torta, mas eu quero experimentar. E aquilo que eu fui aprendendo foi isto, de uma falta de noção tremenda. Eu vou para a Julliard, que é a melhor escola do mundo a dizer que vou passar. Passei a primeira fase. E do ego... E tu fica assim... Não acredito, eles convidaram-me a vir cá. E fui lá. E lá não passei. E lá estavam a olhar para mim. Era um senhor russo que tinha inventado a secção de movimento da Julliard há 50 anos. Estava assim. E eu pensei, como era ele, vou esbracejar-me muito. Faz a cara que ele fez para ali. Faz assim. Espera. E tu estás a dizer as tuas falas... Tu entras na sala... Presta a cara. Mas imagina, a Julliard é... Imaginem a Gulbenkian em esteroides. É horrível. É. Tu tens a Julliard e há pessoas portuguesas que andaram na Julliard, muito poucas. E eu tipo, ele vai ser uma delas. E a Julliard tu entras em uma sala enorme e tu pensas, eu sou diferente também porque sou LGBT. E olha à volta e... Tu pensas mesmo nisso? Acreditas ou queres acreditar? É um whisky thinking? Não é aquela coisa de eu sou especial. Não é isto que eu estou a dizer. Nestes cursos há segmentação um bocado por cotas. Isto é a verdade. Existem as tuas forças. Porquê que estás a construir um elenco? Se calhar queres uma miúda heterossexual branca, se calhar queres um miúdo negro que tenha vindo de uma situação desfavorecida de alguma maneira. Tu precisas que o elenco seja representativo de uma sociedade. E tu, em Portugal, estas coisas não se põem desta forma, embora os censos tenham de fazer estas perguntas para percebermos exatamente quem é que mora cá. O que eu achava era, eu sou diferente de alguma maneira. Porque eu estou muito bado a ser diferente e especial e chego lá e não sou nada diferente e nada especial. Nada, nada, nada. Também deves ter sentido isso. E senti que o nível e o talento e a exigência é aterrador. Porque há tanta qualidade que é aterrador, mas muito inspirador ao mesmo tempo. É esquisito. Sim. Porque tu percebes que eu não sou todo especial. É também um bom banhinho de humildade. Sim. Para vires daqui a sentires que queres alguém, chegas lá e pensas, não, há setecentas iguais a mim. Há setecentas pessoas que estão nesta sala que são melhores do que tu. Mas eu queria ser o pior da sala. Porque eu queria mesmo aprender coisas. E seria uma boa sensação para ti? Seres o pior da sala era uma coisa que te levava para um sítio bom? Sim. Eu acho que isso é o que podia acontecer cá no conservatório. Atenção, eu não estou a dizer que em Portugal isso não pudesse acontecer. O que eu acho é que eu lá estarei mais à vontade para falhar. Claro. E cá menos. E estou a ser muito honesto. E porquê? Porque cá há expectativa? Porque cá há mais. Antes de eu estar a fazer o meu trabalho, estou-me a ver a mim. Hum. Portanto, eu acabo por me ver de fora. E o trabalho lá estou no índice. Eu não posso estar preocupado com a minha visibilidade. Sim, porque tu tens muito mais camadas. Tens histórico. E o impacto. E se estou a fazer bem. Sim. E se estão a gostar de mim. E tu és a tua bagagem. Eu estou no palco a olhar, a ver se aquela pessoa que veio ver está a gostar. Eu sou essa pessoa. Eu tenho que me controlar. É uma coisa natural. Acontece a muitas pessoas. Mas tens de estar a viver o que estás a viver em palco. Aquilo é a realidade que tu estás a viver. Portanto, eu acho que eu gostava de fazer isso. Eu fiz esses cassinhos todos. E agora, finalmente, estou quase a entrar numa. Que bom! Mas não sei. Portanto, na fase final de uma. E não sei se foi. Não sei se vou conseguir. Nada disso. E é uma escola extraordinária. Mas é em Inglaterra, não é nos Estados Unidos. E o que eu aprendi dos Estados Unidos foi... Às vezes há um gap de linguagem. Não sei se senti isto às vezes também. Senti, senti. Quando estavas em Nova Iorque. Sim. Porque tu nem sempre sabes... Ou seja, os sentimentos das palavras, as intuações. Isto são coisas que não são tuas de sempre. E cultura. Se não é de pele, às vezes é sempre estranho. Estás a inventar a intuação que achas que é. Que ouviste em filmes. Não sei. Mas isso te acontece também. Acontece, tipo, tu a tentar e buscar uma coisa que eu acho que funciona. Sim. Portanto, tu estás a pensar no resultado em vez de ser uma coisa autêntica. Eu, esta última vez que eu voltei-me a candidatar à Juliarda em dezembro, e Juliarda está a fazer tudo à distância e por zoom, que é um inferno. Horrível. Então era tipo Willos. Tinhas 10 minutos. Se eles gostassem de sentir, passavam-te. Éramos 120, passaram 4. E tu pensas... Tu passaste? Não. Ok. Foi tão rápido essa pergunta. Te senti-me esbofeteada. Não. Não passei. Mas depois... Ou seja, há também uma falta... Eu preparei-me muito. E como me correu bem em Yale, era aquela coisa... Também veio um bocadinho com o apetite que há em relação a ti. Imagina, lá são graças a pessoas europeias. Então passas mais vezes. Ou só, não vemos nenhum talento em ti. Não dá. Não estás no nível que nós queremos. Portanto, aquilo não correu bem. E esta última vez que eu fiz há poucos dias, a última audição, e que já era a final, portanto vão decidir se eu faço ou não parte pelo lote de 14 pessoas que fazem este curso, de centenas que se candidataram, que é uma escola muito conhecida em Inglaterra, eu sei que pude ser eu. E se calhar nestas outras encarnações eu não pude ser eu. Estava ali a fazer uma coisa que eu achava que era. Depois a mim dizia-me, os atores não têm uma personalidade muito expansiva, têm que ficar mais contidos para poder editar o papel. Então era eu calado. E eu pensava, mas no meu dia a dia, em Portugal falo, a minha personalidade é o que me ajuda a trabalhar. Claro. Portanto, olha, tem sido um caminho de fracassos a esse nível, mas também porque eu, se calhar, meti as metas muito altas a querer ir para universos onde é muito difícil de chegar. Claro. Mas isso também, às vezes, dá uma certa... Quando atiras para o céu, se não entrares, pensas, claro, porque era o céu... Mas o que me acontece é que eu fico rancoroso, tipo, não quero falar disso durante um mês, na próxima, tipo, zoom, foi assim, não passaste, não é? As pessoas fazem uma coisa, aquela, tipo, todos em zoom, não é? À espera para saber os resultados. Portanto, estamos todos ali, tu desligas a câmera, e aparecem quatro nomes. E são quatro mulheres. Ah! E eu fiquei lixado, porque uma delas que passou era, tipo, a Jennifer Aniston. Era uma gaja divertida aí para cima. E eu pensava, tipo, estou eu aqui em sério? Estou eu aqui contido? E, afinal, eu, tipo, I'm so happy to be doing this suggestion, sabes? Estou aqui contigo. Achas que disto é si tu e não a Jennifer Aniston? Se calhar. Ser eu, se calhar compensa, como todas as pessoas estão a ouvir, sermos nós, sermos autênticos, compensa, porque aquilo que eu acho que, onde nós temos que pertencer de alguma maneira, vamos lá dar pois estamos a ser autênticos. Isto também é um bocadinho uma coisa de autoajuda. Mas eu acredito que nisto que é, se eu for autêntico, há um impacto. Quando eu assumo que sou gay, e depois, o que acontece depois é a relação com aquilo que eu tinha acabado de dizer, já não estava a fingir nada. Claro. Como é que eu fingisse? Mas havia ali um gap de uma informação. Sim. E é uma taxa de esforço muito grande. Tu estás em fachada, mesmo em papéis sociais. Sim. É um grande despêndio de energia. E quando vestes uma pele em que estás confortável, e acho que isso é o trabalho de uma vida, honestamente. Não acho que seja uma coisa... Eu acho que isto não acaba. Não acaba, não acaba. Mas a minha vontade de estudar trabalho de ator, e tudo isso tem a ver com esse confronto comigo mesmo. Porque não é só fazer umas coisas em umas caras, e fazer uns textos com umas vozes. É confronto com o meu pior. Eu queria perguntar-te uma coisa. Eu ouvi uma entrevista à Fátima Lopes, creio, em que ela perguntava onde é que estás na tua melhor versão. Eu sou sem entrevistado por pessoas. Ui, topo. E agora de resto. Isto agora é o pináculo. Nem sei para onde é que vais a seguir. Daniel Oliveira Xuxa. Também não, por acaso. Nunca me convidou. Não posso... Ainda? Não sei lá o que se vê. Mas ela perguntava quando é que estavas na tua melhor versão, e tu disseste que era quando estavas generoso e aberto, etc. Não é isso que queremos falar aqui. A minha pior versão. Eu quero saber qual é a tua pior versão. A minha pior versão é quando duvido da bondade dos outros, e duvido da minha própria bondade. Uh, e passas aí muito tempo ou poucas horas? Eu acho que não tenho uma leitura pseudo-verdadeira sobre o facto de que somos todos as duas coisas. Nós somos todos péssimos e bonzinhos. Há uns que têm naturezas um bocadinho mais beligerantes e outros que têm naturezas em que são uma espécie de algodão doce. Sendo que eu não acredito nas pessoas que são algodão doce o tempo todo. Não acredito em pessoas que são todas boazinhas. sempre felizes e só usam inhos. Eu não acredito. Acho que todos nós temos lados negros com os quais temos que lidar. E é um bocadinho aquela imagem de um escritor russo que são dois lobos. Qual é o lobo que tu alimentas? É o lobo mau ou o lobo bom? O lobo mau sabemos que é um histórico reconhecível na literatura. Comeu a avózinha. Eu não quero comer a avózinha. Portanto, eu tenho que ver que o lobo é que eu alimento. Há uma zona, eu acho, de... Eu tinha mesmo que lidar com os meus demónios para eu poder ser uma pessoa melhor. E eu sei que tenho um lado em mim que é invejoso. Eu sei que tenho um lado em mim em que eu digo mal. Eu sei que tenho um lado em mim em que eu duvido das motivações. Porque eu sei que somos todos tudo. Agora, também consigo perceber que há, de vez em quando, paranoia. E há, de vez em quando, se eu estiver a sentir-me pior, eu vou ver as coisas de uma forma pior. Mas tu sabes no momento de reconhecer que estás aí. Isso é o mais importante. É quando estás nesse sítio feio. Sentes no corpo. Sentes no corpo. Por exemplo, eu acho que a nossa sociedade é muito calibrada e muito fundamentada na comparação. E há aquela frase que é comparison is a thief of joy. Eu acho mesmo que é verdade. Acho que a comparação é rouba-nos a nossa própria tranquilidade. Porque eu tenho um set de características, de vida, de contexto, de percurso, que faz com que, por mais que eu e tu possamos ter parecenças, tu tens a tua cena, eu tenho a minha. Quanto mais você tens de ver, eu sou homem. Claro. E tu comparas as tuas entranhas com as ex-estranhas dos outros. Exato. E não há é-alhos com bugalhos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se eu vir, tu fazes isso muito bem. Porque eu acho que tu demonstras muito o lado menos glamuroso de teres muitos seguidores, e teres umas redes sociais que funcionam e teres pessoas que gostam muito e tu és muito... Sim, mas ninguém sabe da minha vida. Claro que não. Ninguém sabe a minha também. Totalmente. Sim, sim. Mas eu digo isto não é... Eu sou muito seletiva a mostrar as coisas e é assim que eu sei estar. É assim que eu também me protejo e mantenho a minha privacidade. E não tens que dar tudo. Mas é muito, também é muito, muito calibrado. E eu acho que tu também fazes isso. Faço isso. Mas, por exemplo, neste contexto, em Portugal, neste momento, é mais fácil, se fores um homem heterossexual, de determinada idade, trabalhares em televisão. É verdade. Se fores mulher, tens outros problemas. Se fores gay, tens outros problemas. Eu tenho amigos que são super talentosos, que são gays e não trabalham. Não trabalham. E não é por serem pouco talentosos. É porque há uma lógica, uma legenda, de que se calhar ou são infeminados ou só servem para determinados papéis. E as novelas, como nós sabemos, e o que existe na televisão, é muito poucochinho. É muito... É o tal... É o tal... Fatia estereotipada. Sim. Portanto, não é muito sofisticado, na maior parte das vezes, porque se chegar à conclusão que os produtos que funcionam são os produtos que são mais fáceis, clássicos, sabemos como é, mas depois há prova de pessoas como tu, e as também como eu, que conseguimos trilhar caminhos com outro tipo de conteúdo, e há pessoas que vêem e pessoas que ouvem. Portanto, acho que é também uma opção, e a próxima batalha é essa, é não desistirmos uns dos outros também, porque há uma barreira de ódio enorme que eu acho que existe e que vai acontecer. Eu sei sempre que vai acontecer. Eu estava a falar um bocado daquele webinar que falámos pela Direção-Geral da Educação e eram miúdos do país inteiro, do terceiro e do secundário, a falar sobre questões LGBT. E tu vais ver aquilo que foi para o YouTube, o vídeo em direto no YouTube, e tu tens quase tantos unliks quanto likes. A sério? E tu pensas, mas estás a fazer unlike ao quê? Ainda não está a acontecer nada. Tu estás a ouvir as coisas, estás a fazer unlike. És antiquí. Porque há uma coisa, tu defines-te pelo contra. Claro, tu tens que estar no lado da conversa em que tens que pertencer. Sim, estás contra. Estou contra agora esta coisa dos direitos LGBT. E a próxima fase, já todos percebemos, é o assédio, não é? E como é que o assédio vai ser ou não discutido? Quem é que já foi? Mas tem tempo até ser, ai não, agora também… E temos que dizer os nomes todos de uma vez. E agora vem nove anos depois dizer alguma coisa? Está agora, o que é que ela quer fazer com isto? Não pensando que uma pessoa demora dez anos, se calhar é encaixar… Ah, se calhar aquilo foi abuso. Será que foi assédio? Claro. E todos nós… A maior parte das mulheres que eu conheço já viveram isso. Também tenho muitos amigos. Eu já vivi situações ou de assédio ou de abuso. Isso aconteceu. Portanto, é uma coisa para uma caixa. Mas isto é uma coisa que demora a perceberes, não é? Claro. E há um sítio onde tu muitas vezes depositas as coisas quando não tens capacidade, nem ferramentas emocionais para… Ou seja, não tens… Então, principalmente com miúdas mais novas e rapazes mais novos, é muito difícil… O que é o consentimento? Ninguém tem discernimento. Não tens o aconselhamento, não tens nada. Não tens estrutura nenhuma. Não sabes. E como não se fala, estás só. Estás só. E nem sequer se fala de ter coragem, porque tu nem sequer sabes que isso é uma opção. Sim, não sabes. E alimentas as piores versões também dos outros. Claro. É uma matriosca de conflitos por resolver que depois ficam só… É um grande sufoco. Mas eu também acho que estamos no caminho de mudar. Mas eu quero falar sobre ti. Fala. Enfim, já estamos aqui com um bocadinho de entrevista. Mas eu quero ir para um tema um bocadinho mais… Tu tens tempo ou é o tempo que tu quiseres? Olha, é assim… Tem alguns feedbacks de… Ah, tem que ser mais curto. Mas depois há pessoas que também dizem que adoram que seja longo e que nem dão pelo tempo passar. Eu acho que quando mais longo, as pessoas que querem ouvir ouvem. É a minha experiência. Eu também sou muito dessa opção. Às vezes tento não ser influenciada por isso. Porque eu estou aqui, se gosto de estar à conversa… Tu faz o que tu quiseres. Eu sei. Mas às vezes essa liberdade toda oprime. Eu percebo isso. Porque eu tenho que decidir. Não é mesmo? E és tu que decides. Sou eu que decido o que é longo mais. Mas faz o que te apetece. Porque não te tem corrido mal. Eu nem sempre sei o que isso é. Tem que… Estou bem. Continua. Vai. Voa a borboleta. E é o que eu vou fazer. Eu acho que somos parecidos nisto. Na questão dos hobbies. Ou vá. Práticas para ficar zen. Deixaste de fumar. Falámos sobre isso. Eu quero saber… O que é que são os teus hobbies? Em que é que… Que hobbies falhados? Para já, o que é que tu tentas para ficar zen? Porque são os teus truques. Eu sou péssima. Que hobbies é que falhaste? Por exemplo, eu não sei meditar. Desculpem. Sei que há 17 apps que ensinam. Já tive três. Já tentaste? Eu ouço a voz da gaja do Calmda. Quero lhe dar uma chapada. E não é por mal. E não dá-te nada que esteve a bater ninguém. Calma. Mas há esta coisa de… So, welcome to Calm. Eu sinto sempre por uma coisa meio soft-porn e penso isto não é para mim. Mas estás a ver? Isto já é uma premissa errada. É tu achares que és mau a meditar. Só péssima. Eu sei meditar a andar. Eu sei meditar a andar. É o ponto. Meu querido, eu sei meditar a andar. A sensação que eu tenho é que eu fico facilmente absurdo. Consigo fazer isto. A pessoa que faz isto melhor é a Gabriela Barros. Gabriela Barros tem um talento fora do comum que é… Já não está cá. Abandonou. Ela abandona… Essa é a palavra. Ela abandona o corpo dela. Mas não é uma projeção astral. Mas vai para onde? Não sei. Nem ela. E isso é uma coisa que eu não tenho assim tanto. Mas consigo… Eu acho que medita assim tanto. Os meus hobbies falhados é isso. Sou péssima a cozinhar. Não tenho jeito nenhum para cozinhar. Também nunca tentei… Não gostas de comer? Gosto de comer. Já fui gordo. Já foste gordo? Sim, em criança. Ah… Foste bullied por ser gordo? Sim. Tandinho. Bolas também não é muita rifa, não é? Ele é gordo. Mas calma… Mas também não foi assim tão grave. Foi grave, mas não foi assim tão grave. Também houve pessoas com histórias piores. Ok. Sim, não foi… Mas depois tiveste que fazer dietas? Eu fiz a minha própria dieta. Total. Fecha a cloaca. Fecha a cloaca. Fiz abdominais e depois fiquei… Depois temos aquele metabolismo super rápido dos 15 anos. Rapidamente… Fiquei… Fiquei magro… Ah, tu achas-te gato? Acho que tenho fases. Explica. Acho que… Há uma grande opressão com a imagem… Não, acho… É verdade que… Desculpa, agora estou a te interromper imenso. Não, interrompe-me. Fico indesejado nada. Passam por cima. É ou não é verdade? Nos gays… Nos gays… Eu sinto que os gays se preocupam muito com a imagem. Os gays… Posso estar… Desculpa. Estou a fazer a generalização um pouco grosseira. Estou a brincar. Não, não. Estou a brincar. Há um cuidado com a imagem. Não, eu acho que… O corpo, o bombanço… Isto é verdade? Depende do tipo… Eu acho que depende do tipo de pessoa. Ou seja, eu acho que existe uma ideia, que é uma coisa brasileira, que se diz muito, que é o corpinho padrão. que é aquela coisa do… Homens que são muito ocupados com o skin care, com o aspecto, com o corpo… Eu acho que se eu tivesse outro tipo de atitude, eu seria mais assim. Mas, como eu sou preguiçoso, não sou assim. Portanto, eu vou pela inteligência. Mas, eu acho… Agora estás assim modeste. Não, eu acho que sou giro, mas acho que não sou lindo de morrer. Eu vou pela inteligência, como se fosse um escroto. Tu és bem ajeitoso. Ok. Mas… Estou sentindo que estou a ficar fluida. Estou a ficar fluida. Estou a ficar fluida. No espectro. Sim, mas eu não vou ao ginásio há dois anos. Comecei a fazer pilates há dois dias e acho que fiz imenso pilates. Aquelas máquinas… E acho que vou ficar… E achas que vais fazer pilates todos os dias e provavelmente amanhã já não vais. Não. Eu não é isso. Eu tinha três aulas marcadas. Fiz a primeira e fiz a segunda. A outra era ontem. Eu já… Não posso… Desculpa, Sandra, que é a mim por ser pilates. Não posso porque não me dava jeito. Ou seja, a minha vida ganha sempre… Qualquer outra coisa ganha… Claro. …mais força. E tu apercebes-te quando estás a ser trapaceiro contigo? Quando estás a arranjar justificações… Claro. Eu sou ótimo. Não vai dar mesmo. Eu faço essa pergunta se eu minto muito a mim mesmo. Sempre. Eu estou sempre a mentir a mim mesmo. Mas é um mentir consciente. Sabes? Porque tu às vezes estás a mentir conscientemente. Às vezes não. Eu nas relações mento um bocado a mim mesmo. Tipo, isto está a ser ótimo. E se calhar não está a ser assim tão bom. Não estou dizendo nisso. Imagina, eu posso achar que aquela pessoa é um gana-match. Isto resulta-me também. E depois estou a ter imensas red flags que me dizem que não. Não red flags difíceis, mas coisas que têm a ver com, sei lá, com escolhas. Mas, na balança, o que é que pesa mais? É a carência? É a vontade de divertir-se um bocado? Eu sou um bocadinho escravo do meu corpo. É um bocado verdade. Sexualmente? Às vezes… Estes escravo do teu tesão? Às vezes, Mariana… Mas quem não, não é? Calma, pronto. Há pessoas que não, há pessoas que são mais… Mas você me esquece mais do que a média? Não. Acho que não. Até porque eu sou muito… Eu ia dizer… Eu ia dizer… I'm very anal. Não. Não. Eu acho que… Acho que a intimidade… Eu tenho de fazer uma diferenciação, eu acho, e tenho feito isso com o meu crescimento, que é… Há uma coisa muito diferente que é a intimidade e aquilo que é a banalização do sexo. Eu acho que nós viemos numa cultura que é hipersexualizada. Portanto, para responder à tua pergunta, se os gays são mais não sei o quê… Há muitos tipos de gays, há muitas maneiras de se ser. No entanto, eu acho que há uma espécie de lógica vigente que é… Sim, gays de desodões enormes e com muitos músculos e não sei o quê. Não vou dizer que não me interessa, eu gosto de ver. Mas eu acho sempre que, quando um homem é muito, muito engraçado, eu fico distarrecido. É outro sentido, o humor para ti é o tesouro máximo? A inteligência, alguma malícia, porque eu sou um bocado perverso… É projeção, estás a descrever a ti, mas tudo bem… Achas que eu estou… Dei em uma ação… Mas continua, por favor… Não, mas o meu último namorado não era nada assim… Eu quero namorar… Que era muito física e é muito física… Mas há esta coisa também em mim… De sentir que… Temos que só ir atrás das coisas que nos estimulam, não é? Portanto, eu não… Mas eu pauto-me… Por exemplo, já tive imensas aplicações de dating… Muitas pessoas já me viram no Tinder e não sei o quê… Grindr… Grindr… Grindr não uso muito… Gosto mais do Tinder porque o Tinder é um género… Tinder é mais uma coisa que vai chegar… Vamos fingir que não é isso que nós queremos… Estás a ver, estou a mentir a mim mesmo… Claro, claro… Mas… Ativamente… Percebes a minha… Estes muito consciente… Muito lúcido… Isso é um sofrimento… Mas… Qual é uma das maiores barreiras do meu trabalho como ator? É largar o controlo… Maus dates em apps… Tens? Tenho… A dada altura eu nunca tinha tido aplicações de dating porque eu tive namores muito longos e muito seguidos… Portanto, eu não tive… Só tive… Pai, aos 26 é que eu comecei a experimentar… Do dating… Então, fui a mensos dates… E… Mas já famoso… Isso não é uma questão… É… Claro… Mas o que é que eu posso fazer? Se calhar ajudou-me às vezes… Outras vezes não me ajudou… Porque atraía pessoas malucas… Ui… Sim… Isso também acontecia… Mas eu lembro-me de um date em particular… Em que… A conversa de circunstância era… A dada altura estávamos a falar sobre atum… Sexy… Eu adoro atum… E eu tipo… Eu também gosto de atum… Eu gosto mesmo de atum… Gosto de atum nas saudades… Gosto de atum na massa… E eu tipo… Porque ele estava com muita vontade de me saltar para cima… Mas estava com vergonha… E eu estava tipo… Salta-me para cima… Tipo… Podes não estar a falar de atum há 10 minutos… A sério… Estamos a falar de atum há 10 minutos… A tune começou a ser metáfora para… Não… Chegou porque ele tinha medo… Ele tinha vergonha… Era assim… E tu… Porquê que não saltaste tu… Eu faço isso… Mas… Desta vez não fiz… Porque ele tinha um perfume muito inebriante… Mal… E eu… Perfume… É que eu denei-me para desmazel da axila… Não… Era perfume… Era um perfume barato… Mal… Era barato… Entrava-me pelo nariz adentro… E eu ficava tipo… Epá… Não… Mas depois pensei… Já que estamos aqui… E este é o meu grande problema… Já que estamos aqui… Otimizar? Querida… Escravo do corpo… Já que estamos aqui… Já que estamos aqui… Olha… Se calhar aprendemos qualquer coisa… Sim… Agora já que estou aqui vou papar… E papaste… Papei… Mas… Mas não… Papei muito… Porque acho que há níveis de papance… Não é… Sejamos absolutamente honestos… E portanto… Não foi o nível total de papance… Porque acho que isso é uma coisa mais íntima… Que fica para as pessoas… Que estão cá dentro do coração… Sim… Percebo… Mas por exemplo… Eu tenho uma coisa gira para contar sobre Tinder… Que é… Eu quando estive nos Estados Unidos… A estudar… Depois fiz uma viagem… Pela Route 66… Com o Maribu Tolho Diniz… E fomos os dois… E como é que eu descobria… Coisas nas cidades… Eu fazia mates com… Pessoas do Tinder… Com homens do Tinder… E perguntava… So tell me what's good in your city… E eles iam… Ai… Combinava… E ao sítio que eu propunha… O que é péssimo… Mas às vezes combinava… E te conheci… É um Google Maps… Partes do… Partes muito interessantes dos Estados Unidos… Eu conheci assim… Outras mais surpreendentes… Porque fiz mates com pessoas… E depois não era exatamente aquilo que eu esperava… Mas mantive o date… Porque depois tenho esse problema… Que é… O já que estamos aqui… Que estávamos a discutir… Também vai dar ao sítio do… Não posso ir já embora… Arrependeste-te a meio… Algumas vezes… Tipo… Porquê… Já arrependi a meio… Já arrependi a meio… Tinha a voz de Ana Guilmar na minha cabeça… Agora a dizer… Não digas tudo… Tu não me podes dizer tudo aquilo que pensas… Que é… Já me arrependi uma vez a meio… Já numa situação… Muito… Óbvia… Do que estava a acontecer… Visual… Do que estava a acontecer… Ah… E eu… Fiquei tipo… Afinal não me apetece… Desculpa… E fizeste-o? Não… Ah… Ok… Então… Já que estávamos aqui… Não… Mas aí eu percebi que estava entediado… E que… E que estava a forçar-me a fazer uma coisa que eu não queria… Ficaste com aquela cara do… Do diretor de casting da Julliard… Que foi assim… Uma espécie de um… Mas não era… Ele era muito querido… Mas eu estava tipo… Ah… Não… Ok… Foi muito gráfico… Desculpem… Mas… Não… 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 Eu não sei se foi gráfico o suficiente… Não… Pronto… E eu pensei… E depois pensei… Eu não quero isto… O que é que eu estou a fazer? Eu acho que há uma zona… Que tem a ver também com a solidão… E com esta rapidez do dating… Esta rapidez de teres acesso a pessoas… Que te faz tomar decisões irrefletivas… E te faz de repente… São pulsões… Sim… Mas lá está… Sobretudo quando tens uma zona meio aditiva na tua personalidade… É preciso ter cuidado para não fazeres disso um tema… Há pessoas que usam comida… Outras pessoas que usam apps… Há pessoas que usam appings… Sim… E pronto… E ele percebeu perfeitamente… E foi na boa… E não ficou nada chateado comigo… E depois disse… Can we just kiss? E eu disse que sim… E damos beijinhos… E depois ele foi embora… E foi isto… Mas acho que… Isto faz de mim horrível… Provavelmente… Mas ao mesmo tempo… Não… Pelo amor de Deus… Não… Mas ouve lá… Mas é… Quem nunca… Sim… Mas o consentimento acho que é fundamental… Sim… Não sei… Acho que parece-me… Parece-me fundamental… Sim… E apetecer-te também… Sim… Temos quase a terminar… Quero saber… O que é que queres mudar… Em ti… E ainda não conseguiste… Uhum… O que é que ainda está aí… A batalhar… A minha altura… Não… Eu diria que… Eu diria que… Gostava de mudar… A minha tendência… Para ser demasiado exigente… Comigo… E com os outros… Porque eu consigo ser… Um filho da puta… Chato… Comigo e com os outros… E cobras… Profissionalmente… Não… Não sou um amigo que cobra… Não sou aquele… Não me ligaste… Não sou nada dessa pessoa… E sou super aliado… E não me lembro dos anos de ninguém… Não que isso seja fixe… Mas é verdade… Eu sou… É muito exigente com o trabalho… Eu acho… E… Talvez porque sou hipersensível… E sou hipervigilante… Do que faço… E portanto… Acho que muitas vezes… Sou exigente demais… Com as pessoas que trabalham comigo… E sou exigente comigo… Sobretudo… Eu ouço os meus programas todos… Eu sei sempre aquilo que disse… Eu… Vou perceber como é que fiz aquela passagem… Para fazê-la melhor… E isto… Tem um toque de obsessivo… Não é? E… Há uma altura… Por acaso… No ardo eu não penso muito nisso… Tipo… Agora… Acho que não vou ficar a pensar em nada do que disse… Até porque não disse as piores coisas… Mas… Eu sinto que… Essa exigência… Queima alguma da minha… Honestidade… Às vezes… Estou a ponderar… E pondero… Porque lá está… Porque eu estou muito habituada… Que algumas coisas deem em caixas… E depois são mal interpretadas… E depois… Sai ali um… Um ódio gratuito… E eu… Às vezes é tipo… Não me chateiem… Não me apetece… Eu não quero ter opinião sempre… E não quero ter que me posicionar sempre… E… Agora… Até porque eu acho que quando tu te posicionas… Sobretudo o tempo todo… E há N casos assim… A tua voz perde força… Claro… Claro que sim… Daí… O estratega… Também tem tudo a ver… Mas tu sentes que isso… Então… Esse fardo acaba por ser castrador da espontaneidade… Tu és espontâneo? Acho que sou… Sim… Sou espontâneo… Sou espontâneo nas relações… Sou do género… De ir para um aeroporto… E… Por exemplo… Já fiz isso… O namorado meu foi ver para outro país… E eu… Não lhe disse… Chegámos ao avião… Eu fui deixá-lo… E eu comprei um bilhete de avião… Entrei no avião… Sem mala… E fui com ele durante… Muitos dias… E comprei roupa… Porque precisava… Mas essas coisas da espontaneidade… Eu acho que sim… Acho que tu deves… Deves tentar… Surpreender as pessoas de quem gostas… E acho que… O trabalho… O nosso trabalho… Vive de surpresa… Vive de ser espontâneo… Eu acho que ver uma conversa destas… E já sabia tudo o que os outros vão dizer… É uma seca… Uma coisa é ser exigente… Outra coisa é ser… Uma seca… Acho que… O trabalho… Bem feito… Que é para os outros… Tem que… Mudar o dia daquela pessoa… De alguma maneira… Se eu ligo a rádio… E aquela pessoa… Diz uma coisa… Que eu já ouvi mil vezes… Mais do mesmo… Ou se estou a ver na televisão… Mais uma vez… A história é contada… Daquela maneira… Não… Mete já um garfo no olho… E arranco… Porque acho uma seca… E acho que o tempo é demasiado precioso… O tempo das pessoas que nos veem… É demasiado precioso… O meu tempo é precioso… Sim… Para eu gastá-lo dessa forma… Claro… E competes com tanta coisa… Exato… Realmente tens de acrescentar… Exato… Olha… Quero só que… O que foi a história mais embaraçosa da tua vida? Ah… Eu tenho anos de histórias embaraçosas… Aquela que te… Revolve mais… O intestino… Ah pá… Eu odeio essas perguntas… Porque eu tenho mil… E depois nunca me lembro de uma boa… Porque rankings… É… Qual era a minha preferida… Não tenho… Então pronto… Então não precisas… Mas eu acho que sou muito embaraçosa… Há uma história épica… Que aconteceu no curto circuito… Já há muitos anos… Que era… Que eu… Achei que tinha visto um dia na carreira… Na entrada da SIC… Na carreira, entretanto, já morreu… Pois é… Que Deus o tenha… Sim… Achei que era um dia na carreira… E pensei… Vai ser hilário… Se eu conseguir trazer um dia na carreira para o curto circuito… Vai ser hilário… Tem muita graça… Que é o senhor… Ele não era bem disposto… Ele não era bem disposto… Ele odeia tudo… Ele odeia tudo… Tudo era um problema… Tudo ia ser a bancarrota… Não tinha razão… Sim… Pior é que tinha razão… Pronto… Medina carreira… Eu achei que tinha visto num lobby da SIC… E eu tipo… Isto vai ter muita graça… Eu vou ouvir o programa com Medina carreira… Agarrei no senhor… E trouxe-o para dentro do estúdio… O senhor vai comigo… Medina carreira… Diz-se… Ah… Claro que sim… Claro que sim… Claro que sim… Entrou-se… Super simpático… De facto… As pessoas na televisão às vezes enganam… Peguei nele… Trouxe-o para dentro do estúdio… Na altura o curto circuito tinha aquela bancada enorme no meio… Parecia um avião… E coisas tipo… Tóquio hotel atrás de nós… Era uma fase estranha… Do curto circuito que eu fazia com o Diogo… Com a Diana e com a Carolina… Torres… E… Eu não sei com quem é que estava nesse dia… Mas… Pus o Medina carreira comigo… E quando abre o programa… O Medina carreira vai apresentar comigo o programa… Mas ele sabia o que é… Uma mesa como esta… Uma mesa como esta… Como vocês estão a ver… E era… Era eu no teu lugar… E aqui estava o Medina carreira… E eu… Fica tipo… Começo a fazer não sei o quê… Então… Está sempre um bocado mal disposto… E ele… Não… Por acaso não… E eu… Por acaso não… E eu a pensar… E no meu ouvido… Ó Rui… O Medina carreira não está bem… E eu… Mas diga-me alguma coisa que o chateia… Tipo… A despicaçá-lo… E ele sempre muito bem disposto… E eu… Isto é muito estranho… Vamos para o intervalo… Imagina… Estive lá 10 minutos… Tinha que lançar o CC Seleção… Para vermos os vídeos… Lancei… Vamos para o intervalo… E ele… E eu digo… De facto… Eu tinha outra ideia sua… E ele… Eu não sou o Medina carreira… E eu… Eu estava um bocadinho a achar que foi… E eu… Você não é o Medina carreira… E ele… Não… Eu trabalho na agência Abreu… E também era… Um senhor que tinha… Que era igual… Mas tipo… Sócia do Medina carreira… Que melhor ainda… Aceitou ser levado para um estúdio de televisão… Estar ao meu lado… A fazer programa… E esteve… Na boa… Bem disposto… E esteve em direto com um oráculo a aparecer em baixo… Estou dizendo que era ele… E ele na boa… Ele falava na boa comigo… E era simpático… E bem disposto… De facto… Eu disse coisas do género… Eu adoro viajar… E eu não percebia o que ele falava disso… Mas ninguém no estúdio acusou… Não… Alguém… A dada altura o meu realizador… Que era o Luís Fonseca de Souza… Que estava no meu ouvido… E disse… Opa… Há qualquer coisa estranha neste gajo… E eu no meu ouvido a pensar… A olhar para ele… Mas é tipo… Ele está a sorrir… Uma dia na carreira… Nunca ia ver os dentes… Eu nunca tinha visto… Muito mal… Se cara não gosta dela… Claro… Mas… Essa é uma das histórias mais bizarras… Isso é maravilhoso… Maravilhoso… Que é… Eu arrancar uma pessoa de um lobby… De uma estação de televisão… Obrigá-la a apresentar o programa… E ele não ser a mesma pessoa… É fácil… E eu… Isso foi cringe máximo… Tenho anos histórias dessas… Awkward… De entrevistas que correm mal… Claro… Ou de… Sei lá… Gravas uma entrevista… Depois vai tudo embora… Ou… No meu casting… Também… Do curto-circuito… Diziam-me coisas ao ouvido… Para eu perguntar… E às vezes eram piadas… Que era para me lixar… Eu perguntava tudo… Claro… Então íamos tendo um incidente diplomático… Eu tinha insultado… A pessoa estava à minha frente… Porque o Luís… Que tem muita graça… Dizia-me uma coisa qualquer horrível… Sobre a pessoa… Mas para me atrapalhar… E eu dizia tudo… Tipo… Papagaio… Sim… 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 E percebi… Ainda por cima… Na altura… Eu era… Muito… Muito… Ainda mais do que sou hoje… Afetado a falar… Que me falava assim… Tinha aquela trombose beta… Claro… Então tive… Eu não conseguia falar… Claro… Entente… Então a caluraça… A caluraça… Que rastracas tenhas… Seria estar uma ventosga na praia… Rebentou-me a Bernarda… Rebentou-me a Bernarda… Eu amo… Rebentou-me a Bernarda… Entre mim e o seu tio… Ouça… Portanto… Esse tempo foi paródia em coisas… E depois todos os diretos têm dramas… Claro… E mas isto só acontece porque tu te mandas… Tu te mandas… Tu te mandas… E és corajoso… Ah, também caí uma vez à frente toda a gente na avenida quê? Foi… No… Escorgaste-as… Caí nas escadas… Imagina… Sais do… Coiso… Eu saia… Saia das escadas… Para falar… E saio das escadas… E… Imagina… Terceiro espetáculo… Quarto espetáculo… Seiscentas pessoas… E eu faço isto… E… Fico assim no chão… E depois penso… O que é que eu faço? Porque eu como apresentador sei o que fazer… Não é? Como apresentador… Estou a cagar… Falo… E… Já viram? Eu caí para vos receber… Ali não me podes inventar… Não me podes inventar muito texto… Podes me meter uma bucha… Mas não… Então era eu em si… Sabes aquelas cenas do crime… Que as pessoas estão delineadas… Foi como eu me senti… E eu… Ok… Então… Levantei-me… De um salto… Como se fizesse parte… Gino… E as pessoas não sabiam… E depois cantei a minha música… Mal… E cheguei a fazer tipo… Nananana… Nananana… Sempre sem letra… N… N vezes… Portanto eu acho que… Eu tenho imensos momentos embaraçosos… Mas eu acho que… Agora não temos tempo… Tu reciclas muito bem… Mas tu reciclas muito bem esses momentos… Obrigado… Depois riste… Rio-me… Rio-me sim… Eu rio-me porque eu acho que não é possível ter sido tão mal… Eu penso que não é possível ter sido tão ridículo… E depois rio-me muito porque eu não me levo muito a sério… Eu sei que sou a sério às vezes e que sou denso… Não denso uma maneira de ser super inteligente… Mas denso de… São frases longas… As pessoas às vezes não usam bem tudo… E eu… Não me levo a sério… Tipo… Eu estou sempre a fazer merda o tempo todo… Estou sempre a cair… Estou sempre a esquecer-me de coisas… Estou sempre a… A fazer perguntas… Estas são coisas que não te definem… São coisas que não te definem… Não vão ao teu… Não mexem com o teu corpo… Mas nós morremos amanhã… Sim… Portanto não vale a pena… Daqui a um bocado… Sabes… No final deste programa… Estou à espera de morrer… Bora morrer juntos… Bora… Olha… Temos que acabar… Estamos à conversa há imenso tempo… O tempo voa… When you're having fun… Ah para… Quer que me digas… Como sabes… A Delta Q vai doar… Há aqui um gato… Não há um gato… Eu queria ter um gato… Esta é uma cadeira para um gato… Quando quiseres pôr-te de frente… Ai desculpa… Isto é uma parte importante… Que é a parte solidária… A Delta Q vai doar 500€… Há uma associação que te faça sentido… Uma causa que te faça sentido… Que vai ser… A Rede Execo… A Rede Execo faz um trabalho extraordinário nas escolas… Fomentando discussões sobre direitos LGBTI… Que são direitos humanos… Faz ações de formação em várias escolas… E sobretudo… Preenche uma lacuna de informação… Que a maior parte dos miúdos não tem… Sobre quem são… Eu por acaso fiquei muito espantado… Porque fiz parte outra vez de um webinar… Em que era para a Educação e para a Cidadania… E estes temas eram todos falados… E de repente estás a discutir a identidade de género… E o que é ser transgénero e não… Mas sei que há muito caminho a fazer… Há muito medo… Há muita homofobia… E se faz um trabalho extraordinário… Portanto, os 500€ que a Delta Q vai oferecer… São para todos… Muito bem… E nós vamos deixar as informações sobre a Rede Execo… Na descrição… Muito obrigada por teres vindo… Temos que dar as mãos… Mas já tenho as mãos suadas… E vou secá-las nos entretantes… Tenho sempre as mãos muito úmidas… É… É… Mas sabes que podes fazer uma injeção na mão para isso… Mas não querem fazer uma injeção na mão… Eu conheço uma pessoa que fez debaixo das axilas… É uma grande apresentação… Por causa da sudação… Sim… Sudava bastante… Olha… A Delta Q oferece também… Uma máquina… Que tem uma citação… Tua… Ah… Tirada fora de contexto… Que eu adoro… Todos tentam descobrir numa sociedade que é nos diplomas aberta… Mas na rua violenta… Portanto… Sempre que precisaste começar de novo e fazer reset… Tu deres um café… Ela não me queria dar a mão porque esta assubada… Repararam? Ela não me queria dar a mão porque esta assubadinha… Opa tu… Mas não lhe… Dá-me as mãos… Tem que ser à novela brasileira… Os atores são um bué contacto… É assim… Vocês tocam esse bué… Mostram uma teta… Isso é super à vontade com o vosso corpo. Eu não meto as mamas de fora assim, a não ser o que tu queres. Vai lá, podemos acabar assim. Só com o teu mamilo, pode ser. Com o meu mamilo? Vais fazer assim, vou dizer muito obrigada por ouvirem. Até para a semana e agora... Como se nunca tivesse feito, sempre em choque. O chico vai fazer só um zoom no teu mamilo para acabarmos assim. A CIDADE NO BRASIL